Não aprendi a dizer Deus Vai ficar feio a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só um silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Pesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer Deus Mas nem eu quero citar Que amores vivam São aves de ver Se perseguir e deixar Que seja tão feliz Não aprendi a dizer Deus Mas deixo assim Sem lágrimas olhar Só Deus me machuca O medo vai passar E apagar sem caber E paixão E paixão Não aprendi a dizer Deus Não sei se voou minha luz no mar Olhando assim Olhando assim nos olhos teus E vai ficar nos meus A máfia desse olhar Não tenho nada pra dizer Só um silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Pesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer Deus Seu Deus Seu Deus me machuca Seu Deus me machuca O medo vai passar E apagar sem caber Não aprendi a dizer Deus Seu Deus E dizer adeus, mas deixe-o você ir Será que vai te olhar, se o Deus me machucar O inverno vai passar e apaga-se o cabelo E dizer adeus, mas deixe-o você ir